Olá pessoal, eu sou Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samambaia chinesa. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. E agora, vem comigo! Samambaia chinesa, conhecida como freio chinês, freio de escada chinês ou freio de escada, é nativa da Ásia, sul da Europa, África e Austrália. Pode ser vista crescendo em estruturas de concreto, rachaduras, locais úmidos, valão, etc. Cresce rápido e pode ser usada para controle de poluição, por ser acumuladora de arsênico. Usada em fitorremediação. Tenho ela em vaso e os cuidados com ela são os mesmos que tenho com as outras samambaias, apesar de saber que ela é muito mais resistente. Mantenho o solo úmido, sem encharcamento, num substrato rico em matéria orgânica e leve. Também a mantenho em meia sombra. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam e se inscreveram no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!